Eu vou tentar ser cabra, meu amigo, quero, 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 pra mim, mais pau. Bora, galera. Então, são dois Ternamata Tentã, fechando com Ternamata Tentã. É. São dois, primeiro gabirada, segundo normal e terceiro seca. Gabirada, 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 gabirada. Aqui, tipo, até a hora que eu morrer, sabe? Não, tá, tipo, quando eu falar o... É, eu vou fazer o... Fala aqui, velho, eu tô sacando, é o... Tá bom, beleza, beleza, beleza. Tu tem que fazer quando eu fazer o... Vamos lá, aí, calma aí. É isso aí, você vai falar, né? Caramba, é isso aí. Eu sei que não falo. Fudei, amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fiz uma família, eu fiz uma família, eu fiz uma família sem bar, Maria, eu fiz uma família só, 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 só. Montou o mar, mas eu sou meu mestre de Maria, Eu morro em ela, pedi, me fazia sem pensar. Eu sou, eu corri, dali, eu me esqueci, Foi Maria, foi a amiga e não sabia se contar. E foi um dia pra que empresa que faria, Pra Maria, quando eu chegaria, eu fiz uma casa. E meu destaque, com Maria que vazia, Com a boca preocupada, tinha nem outra palavra. Maria, eu sou, eu sou, eu sou, Maria, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Maria, eu sou, eu sou, eu sou. Maria, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.